Receita Federal abre na quarta-feira, dia 8, consulta o segundo lote de restituição do Imposto de Renda de 2015. Mais de 1 milhão e 500 mil contribuintes vão receber, totalizando mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. O lote também contempla restituições dos exercícios de 2008 a 2014. O crédito bancário será realizado no dia 15 de julho. Para mais informações, acesse receita.fazenda.gov.br.